Eclesiastes capítulo 4, como superar as injustiças desse mundo? Eclesiastes 4, verso 1, vou ler o verso 1 até o 3, depois no decorrer do estudo, nós vamos apresentar aí o restante dos textos de Eclesiastes. Eclesiastes 4, verso 1 a 3. De novo olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores e não há quem os console. Por isso considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. No entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Amém. Pessimista o rapaz aqui, não? Diante das injustiças da vida, diante das injustiças desse mundo, feliz é o que já morreu. Mais feliz ainda quem nem nasceu, para ver tanta injustiça que tem nessa terra, os opressores oprimindo os fracos, os inocentes, o sofrimento deles. E ele chega a essa conclusão pessimista aí, né? E no decorrer do capítulo 4 e no livro de Eclesiastes, nós vamos ver bastante esse tema da injustiça. A injustiça. Quanta gente já não questionou Deus por causa da injustiça desse mundo? Quantos ateus existem porque eles não conseguem aceitar tanta injustiça que tem nesse mundo e diz assim, não dá para crer num Deus que deixa essas coisas acontecerem. Quantos ateus falam isso, né? Dizem assim, é impossível acreditar num Deus bom e onipotente que deixa tanto mal, tanta injustiça graçar nessa terra. Então, esse é um dos temas que tem gerado mais ateus no mundo. E para dizer a verdade, tem hora que é difícil, né? Tem hora que é difícil você explicar. E até eu tenho uma filosofia assim, que diante de tudo que acontece, catástrofe, tragédia, a gente não tem que ficar querendo explicar a Deus nem defender Deus. Ninguém precisa defender Deus. Deus que se defenda. Deus não precisa de advogado. Deus, você não precisa ficar tentando explicar os caminhos de Deus. É a questão da fé. Mas o livro de Eclesiastes debate nesse capítulo 4 essas injustiças. E no próprio capítulo 4 ele dá saídas, opções para como viver nesse mundo e superar as injustiças desse mundo. Como a gente pode desenvolver uma vida que a gente não manifeste em nossa própria existência as injustiças. Então, a primeira parte desse estudo a gente vai falar quando a injustiça se manifesta. E aí o livro de Eclesiastes vai mostrar muito bem. E depois, propostas que o livro de Eclesiastes nos dá para superar as muitas injustiças dessa vida. Então, primeiro, pode passar. Para o próximo. Quando a injustiça se manifesta. Quiser apagar essa luz aqui. A injustiça se manifesta quando alguém desfruta do trabalho alheio. Eclesiastes 2, 21 diz isso aí. Pois o homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça. As versões que eu vou usar são a nova versão internacional, que é essa Bíblia que eu estou usando, e a nova tradução na linguagem de hoje, que deixa o texto muito mais claro. Então, o autor diz, olha, é uma injustiça nessa terra quando alguém vai desfrutar do trabalho do outro. Trabalhou, trabalhou, depois vem o outro e leva. Ou é de herança, ou de direito. E ele não fez nada, ele não produziu, ele não trabalhou, ele não se esforçou. E ele ainda leva e ele vai desfrutar do trabalho de alguém. Isso é uma grande injustiça. Isso é uma grande injustiça. Deu duro, trabalhou a vida toda, depois vem o outro que não fez nada e toma aquilo para si. E desfruta do trabalho de outro. Pior quando é um político, então, não? Que desfruta do patrimônio do trabalho de tantos outros e usufruem do trabalho de muitos outros. Então, ele diz, isso é uma grande injustiça. E é mesmo. A injustiça se manifesta dessa maneira. Quando alguém usufrui do trabalho do outro. Isso é uma grande injustiça, diz Eclesiastes. Segundo, ele vai mostrar Quando os agentes da justiça tornam-se injustos. Descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça, havia impiedade. No lugar da retidão, ainda mais impiedade. Ou, na outra tradução, Neste mundo eu também reparei o seguinte, No lugar onde deviam estar a justiça e o direito, o que a gente encontra é a maldade. Então, onde deveria ser a casa da justiça, Onde deveriam ser os guardiões, os guardiões da verdade, Manifesta-se a iniquidade e a maldade. Aí é a manifestação da injustiça. E aí você lê um texto desse no Brasil, Você fala assim, parece que foi escrito hoje. Quando aqueles que deveriam zelar pelo cumprimento da lei, Da justiça, da verdade, da equidade, da honestidade, São os que corrompem o direito, São os que... Faz com que a gente fique pensando, Será que tem justiça nessa terra, a luz disso? Quando você vê desembargadores vendendo sentenças para traficantes, E você vê outras e outras coisas mais, Deputados, senadores, Que estão aliados com o crime, com a injustiça, Com quadrilhas, narcotráficos, E por aí vai. Quando aqueles que estão lá no topo Se vendem e se vendem dessa maneira, Onde é que está isso aí? Quando os agentes da justiça tornam-se injustos. Aí a gente vê a manifestação da injustiça. Eu lembro uma viagem que eu fiz uma vez de Londrina para o Espírito Santo, Fui participar de um congresso de pastores, E a gente sabe das coisas, Mas quando você vê, aí você fica admirado, né? Aí eu peguei um ônibus de Londrina para... Ele ia para o Espírito Santo, Passava pelo Rio de Janeiro, Dentro do ônibus eu descobri que o ônibus só tinha sacoleiro, Que vinha do Paraguai, Com coisas do contrabando. Devia ter só eu e mais uma ou duas pessoas, Que não eram sacoleiros naquele ônibus. Aí no meio da viagem, A turma do ônibus começa a passar o dinheiro da caixinha. Eu falo, mas que caixinha? Não, é a caixinha das polícias, Do policial, do pessoal. Aí eu falo, não, meu, eu estou fora, nem sei do que se trata. Aí eles arrecadam o dinheiro e quando chega de madrugada, Está dormindo, três horas da manhã, O policial entra, todos os policiais, O policial federal, Entra no ônibus e fala assim, Você trouxe meu whisky? Você trouxe meu videogame? Você trouxe aquilo? Você trouxe aquilo outro? E aí todos vão recebendo a barganha, a propina, Para deixar o ônibus passar. Além da caixinha, eles ainda recebem as encomendas. E aí aquilo demora uma hora. Eles, não, mas não era esse whisky que eu pedi? Ele esqueceu? Eu quero desse, senão não vou liberar. E aí começa aquela coisa toda. E quando você vê os que zelam pela justiça fazendo isso, Isso é apenas um caso que eu vi, né? E você começa a perceber, né? Você começa a ver a injustiça. E no nosso país, é um dos campeões mundiais de injustiça. Um dos países onde há a maior desigualdade social. O Brasil só ganha de alguns países da África. De Ruanda, do Sudão, de desigualdade social. Eu lembrei de um texto que é muito famoso, Do Rui Barbosa. Que ele dizia o seguinte, Isso há muito tempo. De tanto ver triunfar as nulidades, De tanto ver prosperar a desonra, De tanto ver crescer a injustiça, De tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, O homem chega a desanimar da virtude, A rir-se da honra, A ter vergonha de ser honesto. Tem hora nesse país que você tem vergonha de ser honesto. De agir com justiça, Diante de tanta injustiça. Então, A injustiça se manifesta nesse meio. E no Brasil, Se manifesta de muitas maneiras. Terceiro, Quando a hierarquia perpetua a injustiça, Não fica admirado quando você notar em algum lugar, O governo fazendo injustiça, Perseguindo os pobres, E negando os direitos deles. Pois cada autoridade é protegida pela que está acima dela. E as duas são acobertadas pelas autoridades superiores. Há um ano, dois anos atrás, A polícia federal, Liderada pelo delegado federal Protógenes, Prendeu aí o banqueiro Daniel Dantas. E o Daniel Dantas, Tudo que é propina, Corrupção, privatização, estatal, Companhia celular, Filho do presidente, Tudo que de podre no Brasil tem o Daniel Dantas. Na hora que o Protógeno prendeu o Daniel Dantas, Todas as autoridades se manifestaram para tirar o Daniel Dantas, E prender o delegado federal. E colocou ele que é o bandido, Ele que foi investigado. Ele é que foi o cara errado no negócio. Porque ele mexeu com quem é imexível. Com quem fez todos os milhões e milhões de dólares das estatais. Eu lembro lá no Paraná, Fizeram a CPI do Banestado, Que era o Banco do Estado do Paraná. Chegou uma hora na CPI, Que todos os envolvidos na CPI chegaram à conclusão, Então nós precisamos acabar com essa CPI. Porque ela atingiu tanta gente, Tanta gente, De prefeito ao governador Jaime Lerner, Que dilapidou o Paraná, Que ele falou assim, Vamos abafar, vamos abafar, Vamos abafar o negócio, Que simplesmente sugaram o banco, Deixou ele desbagaçado, E depois deu ele para o Itaú. De graça. E aí o Jaime Lerner, E outros, Se afastaram com os milhões do banco. E um acobertando um, Outro, um acobertando outro, Um acobertando outro. Então, Ele diz assim, Olha, A hierarquia perpetua injustiça. Chega uma hora que ele fala, Vamos abafar o negócio, Que vai dar todo mundo, Não dá nem para queimar só um, né? No passado, Vamos queimar esse, Esse é o banho de piranha, Para salvar os outros. Porque senão ia pegar todo mundo, E aí, Literalmente, Assim, Formalmente, Todo mundo diz, A CPI não deu em nada. Porque eu prendia todo mundo, Ou, Eu desestabilizava o Estado, Ou, É melhor acabar com a CPI. Então, Quando a hierarquia perpetua injustiça, Essa é a injustiça que manifesta aqui. Essa é a injustiça no país. Quarto, Quando os virtuosos são derrotados pela maldade, A opressão transforma o sábio em tolo, E o suborno corrompe o coração. Essa versão, A mensagem, né, Que está sendo traduzida para o Brasil agora, Do Eugene Peterson, Traduzi o seguinte, A brutalidade entorpece até mesmo o sábio, E destrói o mais forte dos corações. É o que diz o Rui Barbosa. Chega uma hora, Que o cara que é virtuoso, Que é honesto, E aí fica com vergonha. E ele não aguenta tanta coisa, Que ele fala assim, Ah, não tem jeito. Eu vou me manter ético, íntegro, No meio de tanta corrupção, Tanta injustiça, E aí o sábio, o íntegro, Se corrompe também. Porque eles são derrotados por tanta maldade. Tem um senador, Eu gostava muito de assistir, Já viu que eu gosto de política, né? Então eu gostava, Hoje eu não assisto, Mas eu gostava de assistir TV Senado, TV Câmara, Acho que só eu que assistia aqueles negócios, né? E quando você via aqueles discursos, Aqueles caras, Aquele negócio todo ali, Aí tinha um coitado no Senado, Ainda tem até hoje, O Pedro Simão. Pedro Simão, Todo mundo olha, O Pedro Simão ficou doido. É o único que fala de justiça, Que não se corrompe, E todo mundo fala, O Pedro Simão ficou doido. Até ele já cansou, Até ele acha que ele já está doido, Porque ele fala umas coisas, Que ninguém aceita, Ninguém acredita, Ninguém rima, O povo ri dele. Você está louco, Simão. Você está no Senado Federal, Você pensa que você está onde? Você entende? O lugar que permaneceu ali, Na ética, A vida toda. A vida toda. Pode fazer uma, Uma investigação, Todo mundo já fez, E não consegue, Mas ele chegou a um ponto, Que parece que ele está, Delirando. Porque ele está falando de coisas, Que ninguém faz, Ninguém acredita. E os seus, Colegas zombam dele. Então isso daí chega, Os virtuosos, São derrotados pela maldade. Quinto, Quando os bons, Morrem mais cedo. Nessa vida, Sem sentido, Eu já vi de tudo. Um justo, Que morreu apesar da sua justiça, E um ímpio, Que teve vida longa, Apesar da sua, Impiedade. O ditado popular, Diz que vaso ruim, Não quebra, né? Você vê assim, Tanta gente boa, Vai, Morre, E logo, Esse que devia morrer, Não morre. Não é? Então é mais ou menos, Isso que ele está dizendo. Olha, Os bons morrem cedo, E os injustos, Os maus, Estão aí, Parece que não morre. E voltando a falar, De política de novo, Que eu não quero ficar, Só nesse assunto. Mas tem uns, Que já passaram o tempo, De morrer, E não morre, Não é não? A gente podia orar, Para Deus levar eles, Mas eles não vão. Os caras estão lá, São perpetuários lá, Lá na Bahia, Graças a Deus, O ACM foi embora, Mas deixou uns, Uns trinta, Uns trinta, Fiote, No lugar dele, Lá no, No congresso, Do mesmo jeito, Do mesmo jeito, Lá na, Na Bahia, E por aí vai. Então, A gente olha para a vida assim, E vê a manifestação da injustiça disso, Mas por quê? São uma das questões da injustiça, O livro de Eclesiastes vai levantar várias, E no decorrer desses estudos, Nós vamos estudar, Vai ter um capítulo que fala só sobre o crime, E vão ter outros capítulos, Vão falar sobre outras coisas, Mais parecidas com esse assunto, Porque esse assunto é um dos assuntos, Mais, assim, Instigantes, Da vida humana. E, sexto lugar, Quando há escassez de justos, Todavia não há um só justo na terra, Ninguém que pratique o bem, E nunca peque. Olha, essa parte aqui ficou engolida aqui, Ainda bem, Porque as mulheres não querem ler essa parte. Durante essa minha busca, Que ainda não terminou, Entre mil homens, Descobri apenas um que julgo digno, E a continuação é, Mas entre as mulheres não achei nenhuma. Olha que cara machista, Por isso nem apareceu aí, Acho que, No computador aqui não apareceu. Quer dizer, Ele diz, Entre mil homens, Achei um, Talvez esse um fosse ele mesmo, Mas entre as mulheres não achei nenhuma. É injustiça, É injustiça. Mas vai ver, Porque ele está falando, Salomão falando das mulheres dele, Que era tudo interesseira, Porque ele casou por acordo político, Então, Talvez fossem essas as mulheres, Que ele conhecia. Mas a ideia é essa, A injustiça se manifesta, Quando tem poucos justos, Pouca gente que anda na verdade, Que anda, Que cultiva a virtude, E aí você vê, A injustiça está se manifestando, A injustiça está se propagando, Cadê os justos nesse mundo? Quais são os que procedem, Com honestidade, Que andam na verdade, E isso, De todas as maneiras, De todas as maneiras. Infelizmente, Até no meio do cristão, No meio evangélico, Quantas pessoas tem dado, Mal testemunho, Tem procedido de maneira injusta, Desonesta, Tem lugares aí, Que pastores, O pessoal já fala, Mas o pastor passou aqui, Deu um calote, Aquele pastor era um pilantra, Infelizmente, Tem muito isso. Então, O nome de Jesus, O nome da fé, Tem sido difamado, Por causa disso, Quando a gente anda com, Injustiça. Agora, O que o Eclesiastes vai falar, É como é que a gente pode viver, No meio dessa injustiça? Como é que a gente pode existir, Da melhor maneira, E ele é bem realista, A gente já viu aqui, Que ele não é, Ele não é, Ilusório, Nem espiritualista, Ele é realista. Como é que a gente pode viver, Nesse mundo de injustiça? Como é que a gente pode proceder? Como é que deve ser a nossa vida? No capítulo 4, Ele vai mostrar, Como é que a gente deve levar a nossa vida? Então, A primeira proposta dele, Propostas contra as muitas injustiças, Primeira proposta, No capítulo 4, O Eclesiastes propõe a satisfação, Em detrimento da competição. Descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas, Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento, O tolo cruza os braços e destrói a própria vida, Melhor é ter um punhado com tranquilidade, Do que dois punhados à custa de muito esforço, E de correr atrás do vento. A próxima tradução, na linguagem de hoje, Nesse mesmo texto, pode passar, O mesmo texto, na linguagem de hoje. Também descobri porque as pessoas se esforçam tanto para ter sucesso no seu trabalho, É porque elas querem ser mais do que os outros, Mas tudo é ilusão, É tudo como correr atrás do vento, Dizem que só mesmo um louco chegaria ao ponto de cruzar os braços e passar fome até morrer, Pode ser, mas é melhor ter pouco numa das mãos com paz de espírito, Do que estar sempre com as duas mãos cheias de trabalho, Tentando pegar o vento. Por que há tanto sofrimento? Por que as pessoas sofrem nesse mundo? O que a gente tem que aprender? Que é melhor você ficar satisfeito com pouco, Com paz de espírito, um punhado, Do que você entrar na competição desse mundo. De você entrar na loucura desse mundo. De você tentar ter e trabalhar e ganhar as coisas, Para ter mais do que os outros. Salomão disse a loucura. E esse é o caminho que leva muitos à morte, à insensatez, Porque ele está sempre querendo ter mais do que o seu vizinho. Ele está sempre competindo, Seja no trabalho, seja nas coisas materiais, Seja dentro da família. Quanta competição há dentro da família. Você tem filhos, você vai ver um filho competindo com o outro. Porque o pai faz uma coisa para um, não faz para o outro. Você vê dentro da família, um querendo mostrar que pode mais do que o outro. Que é mais capaz, que consegue mais, que ganha mais. E isso vai gerando as injustiças, as lutas, as brigas, as canseiras, os enfados, o estresse da vida. Porque um quer ter mais do que o outro. E ele fala assim, quer mostrar que tem mais do que o outro. E isso gera as loucuras. Melhor você ficar satisfeito com um punhado só, Do que se desgastar correndo atrás de dois punhados. Querendo mostrar que você consegue ter mais do que o outro. Essa é a briga pelo poder. Essa é a briga pelos cargos. Hoje começou o horário político, mas foi um negócio de louco. Hoje eu fui assistir. Eu vou assistir isso. E eu devia, a mensagem que eu preguei domingo, Seria muito melhor se eu tivesse assistido o programa de hoje, viu? Seria muito melhor. Porque é a briga pelo poder, é a briga pelo dinheiro, É a briga por estar lá, é a briga por entrar lá. E o que é pior? À luz do que eu falei domingo à noite, Muitos pastores. Pastores famosos. Pastores que dizem que a paixão é pregar o evangelho. Agora não querem mais pregar o evangelho. Quem vai pregar lá no deputado, na Câmara Federal? Deus mudou o chamado, a vida dele? Muitos pastores. E aí muitos outros que entrarem na corrida, O poder, status, o dinheiro, e por aí vai. Aí você vê, hoje eu vi lá desde, Eu pensei que era programa humorístico, mas era verdade mesmo. É o Tiririca. É o Aguinaldo Timóteo. É a Mulher Pera. Eu falei, mas o que é isso? Todo candidato a deputado federal, e deve ter mais, né? E tem muitos outros, mas o Marcelinho Carioca, E outros, e outros mais, e outros mais. Todos querendo participar daquela primeira injustiça, né? Usufruir do trabalho dos outros. Porque o Brasil é um país que vai pagar impostos no mundo. Maior carga tributária do mundo. Que a gente tem 500 e tantos deputados federais, Que não precisava ter nem 30. A gente tem tantos senadores lá, Que não servem para nada, que não faz nada. E que cada verba do gabinete dele, É uma coisa absurda. Que o engraxate do Senado ganha 18 mil reais. Mais do que qualquer doutor de universidade. Que o cabeleireiro, o barbeiro deles, Ganham 14, 16 mil reais por mês. E o doutor da Universidade Pública tem PHD, O cara não ganha 10 mil. E o engraxate deles ganha. E o porteiro do Sarney ganha 22, 23, 25 mil por mês. E o motorista, e aquele que nunca vai lá, Também ganha. Também ganha, porque é o cunhado da irmã, da prima, Da filha do Sarney. E ganha também. Cadê a reforma do Senado, que nunca saiu? Nunca saiu. No Maranhão é o estado mais pobre do Brasil. As crianças assistem aula em Minas de Carvão, Porque não tem escola, não tem cadeira. E o presidente do Senado, o José Sarney, Tudo no Maranhão tem o nome dele, Do parente dele, do primo dele, da mulher dele. E as crianças não tem escola. As crianças não tem escola. E ele está lá no poder, E ele dá uma ainda de estadista, não? Estadista. Então, essa briga pelo poder. E esse é o problema do ser humano. Esse é o problema nosso. É que a gente está sempre competindo. Eu preciso ter mais do que o meu parente, Eu preciso ter mais do que o meu vizinho. Ah, o meu vizinho comprou aquilo, Eu preciso comprar também. Você acha o que ele tem? Agora eu não vou ter. Começa desde a infância, né? Criar os nossos filhos nessa loucura, Eles ficam loucos. Não porque meus colegas da escola tudo tem. O problema é deles, meu filho. Você não vai ter. Então, essa loucura, Essa ambição, Que tira a satisfação. O eclesiaste diz, É melhor você ficar satisfeito com o punhado. Fique satisfeito com o que você tem, Como dizia o apóstolo Paulo, Tendo o que comer e o que vestir, Sejamos contentes, satisfeitos. Não entre nessa loucura consumista. Não entre nessa doença. Não entre nessa doença. Não entre. Aí já tinha uma música antiga do Vinícius de Moraes, Que falava assim, Você que só faz para comer, Para acumular. É fogo, irmão. Não é fogo. Um dia, a laje vai estar aí em cima, Embaixo é escuridão, E é fogo, irmão. E se você continuar nisso, Você vai lá para o infarte, Ou para o psiquiatra, Ou para o caixão, Dizia o Vinícius de Moraes. Há muito tempo atrás, né? Essa mulher já tem testamento. Então, você entra nessa loucura, E você perde a satisfação da vida. A satisfação no pouco. O Eclesiastes propõe, Viva sim. Fique satisfeito. Fique satisfeito. Não entre nessa loucura. Nessa briga pelo poder, Nessa busca, Nessa ânsia. Eu falei domingo aqui, Isso é essa tentação do diabo para Jesus. De Jesus tinha que ter, Tinha que fazer, Tinha que mostrar. Fique satisfeito. Quem você é? Quem é você? Eu sou um filho de Deus. Eu sou amado por Deus. Você é. Deus me ama. Deus me criou. Deus me fez. Louvado seja o nome do Senhor. Não. Eu estou satisfeito com o que eu sou. Até alguns pastores, amigos, Não. Hoje pastor é muito pouco. A gente precisa melhorar o título. Então a gente precisa ter isso, Ter isso, Ter aquilo. Não. Deus me chamou para ser pastor. E pregador do evangelho. Nada além disso. Então, Satisfação. Em vez de competição. A loucura desse mundo Vem para a da competição. Um está competindo, Querendo ganhar do outro. Querendo levar vantagem em cima do outro. Querendo mostrar que tem mais do que o outro. Isso é loucura. É absurdo. E é correr atrás do vento. Por isso que tem tanta gente hoje ficando louca. Não entre nessa loucura. Não entre. Se você está lá, Às vezes está com uma coisinha aqui, Ou o outro tem melhor. Ih, já perdeu a graça que eu tinha. Não entre nessa loucura. Fique satisfeito. Satisfaça o seu coração Com pouco, Com paz de espírito, Como diz na linguagem de hoje, Do que ficar nessa loucura toda aí. Então, satisfação em vez de competição. Segunda proposta dele. Diversão em detrimento da acumulação. Descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário. Não tinha filho nem irmão. Trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava, Para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixe de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho muito ingrato. Vê se tem na linguagem de hoje, Se eu coloquei. Aí. Descobri que na vida existe mais uma coisa que não vale a pena. É o homem viver sozinho, Sem amigos, Sem filhos, Sem irmãos, Sempre trabalhando e nunca satisfeito com a riqueza que tem. Para que é que ele trabalha tanto? Deixando de aproveitar as coisas boas da vida? Isso também é ilusão. É uma triste maneira de viver. O cara só pensa na acumulação. Acumular, acumular, acumular. Para que você está acumulando tanto? Ou na linguagem de Jesus, Do homem que destruiu seus celeiros, Fez maior, encheu eles, E falou lá, Agora come, bebe a alma. E Jesus fala assim, Louco, Essa noite pedirão tua alma. E o que tens? Para quem será? Para quem você serviu tudo isso que você fez? Para quem será? Então, Aquele que fica só acumulando, 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 Eclesiastes, É melhor você desfrutar a vida. É melhor você desfrutar o fruto do seu trabalho, Do que você entrar só na acumulação. Para quem vai ficar tudo isso? Para quem você vai deixar tudo isso? Você que trabalha tanto. Para quem? É um homem que é muito sério, Que eu respeito bastante, Mas que é um desses assim, Que coloca o trabalho em primeiro lugar. Eu li uma entrevista dele há muitos anos. Antônio Hermílio de Moraes, Alguém perguntava, Antônio Hermílio, Você já entrou na piscina da sua casa? Ele disse, Eu acho que uma vez, Não lembro direito. Então, Um homem que gera renda, É honesto, Tem uma grande empresa, Mas o que ele quis dizer? Ele falou assim, Eu não tenho tempo, Eu trabalho demais, Eu entro cedo, Saio tarde, Eu tenho que dar exemplo para os outros, Eu tenho que ser o chefe, Eu tenho que estar lá o tempo inteiro. E fala assim, Mas e os filhos? E a diversão? Para que adianta o cara trabalhar tanto, E nunca entrou na piscina com os filhos, Nunca brincou com os filhos? Nunca desfrutou do seu trabalho? O eclesiástico, Isso é loucura, É absurdo, É correr atrás do vento. Você não para para pensar, Você não para para refletir. De que adianta isso? Essa é a grande questão, E muitas pessoas entram nessa loucura, Nessa loucura, E a pessoa entra nessa coisa de acumular, Acumular, acumular. Preciso ter, preciso ter, preciso ter, preciso ter. O que você fez? Para quem será? Aquelas milionárias americanas, Quando morrem, Deixam tudo para o cachorro, Para o gato. O que será? Uma grande mansão que eu fui uma vez, E alguém falou, Ninguém vem aqui mais. Separaram o marido e a mulher, Os filhos moram com um, moram com o outro. Aqui está tudo criando teia de aranha, E eu fiquei, Nossa, se eu morasse aqui, Essa é uma beleza, hein? Uma mansão, zona dessa aqui, parada. Tudo isso. O casal brigado, Os filhos revoltados, Luta e depois a briga por isso gera a discórdia, A desavença, Acumular. Isso é o pecado. Isso é um pecado. Nós vamos estudar um capítulo aqui só sobre dinheiro. E a gente vai ver que o Eclesiastes fala bastante sobre isso, Sobre essa ambição capitalista, Esse medo que a gente tem. De que os recursos vão faltar E a gente precisa ter sempre bastante, Sempre bastante. Para quem será? No Brasil, você dá para reunir em uma sala desse tamanho aqui, O pessoal que domina aí os, O PIB brasileiro. O PIB. Hoje quem manda no mundo não são mais os países, Os países hoje é apenas uma delimitação geográfica. Quem governa o mundo são as multinacionais. Você pega ali os países da África, Mais alguns países da Ásia, Pega toda a riqueza que eles produzem, Você junta aí 60, 70 países, Junta toda a riqueza de alguns países, Tira a China, a Índia, Pega os países da África, Alguns países da América Latina, Junta toda a riqueza que eles produzem, Não dá o lucro líquido do Walmart. Não dá. Qual o poder que o Walmart tem no mundo? De pôr e depôr? IBM, Microsoft, Os seus donos vão engolindo, 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 Monopólio, monopólio, monopólio. Vai engolindo os menores, os menores, e tudo. Aí você usa um telefone que é de uma companhia, Usa da outra que é da outra, Depois é o mesmo dono. É o mesmo dono. Aí aquela competição é apenas de fachada, Porque um vai engolindo, um vai engolindo. E aí o monopólio vira o oligopólio. A mão de poucos, de poucos. Tem uns jornalistas no mundo aí meio marginais, Eu não sou de acreditar muito nesse negócio, Não, mas tem uns caras que escrevem um livro, Que ele chama O Clube de Bildberg. Ele diz que é um clube, No mundo inteiro, Que são os milionários, Bilionários, Que é um grupo secreto, Eles se reúnem para decidir Os rumos do mundo. Quem vai ser eleito e quem não vai ser eleito. Porque se ele domina o meio de comunicação, Os meios de produção, Eu falei agora há pouco do José Sarney, Por que o José Sarney e a filha dele são eleitos? Porque no Maranhão a TV é dele, O jornal é dele, a rádio é dele, O que o povo vê? Lá na Bahia, A Globo da Bahia é do ACM, O jornal à tarde é do ACM, As rádios são do ACM, O que que eles vão mostrar para o povo baiano? O paiinho ACM, Que é venerado e adorado. Até hoje tem gente lá que vê dele um santo, E ele deve baixar nos terreiros lá, Que ele é ligado com essas coisas. Então, Então, O oligopólio, Essa coisa toda. Então, A pessoa Fica nesse Acumular, Acumular, Acumular. E eles entram, O poder, O poder, O poder, De acumular e domina o mundo. Domina o mundo inteiro. Domina o pensamento das pessoas. Por isso que lá na besta do apocalipse, É a imagem. A imagem da besta. É a mídia Que domina o pensamento das pessoas. Que diz em quem as pessoas votam, Como votam, O que cantam, O que dançam, O que vestem, Como pensam. Porque eles dominam, É o oligopólio. Agora, Para nós aqui, Divirta-se mais, Seja mais feliz. Não entre Nessa loucura. Mas a gente não deve ter uma previdência? Deve. A providência de Deus não anula a previdência. Seja previdente. Seja previdente. Invista no seu futuro. Pense nos seus filhos. Mas, Não fique nessa ânsia da acumulação. Terceira proposta. Adotar a cooperação em detrimento do isolamento. É melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, O amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai, Não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, Ou manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido. Mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Na linguagem de hoje, Essa é a nova versão internacional. É melhor haver dois do que um. Porque duas pessoas trabalhando juntas Podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, A outra ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, Fica em má situação. Porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Se faz frio, Dois podem dormir juntos e se esquentar. Mais um sozinho. Como é que vai se esquentar? Dois homens podem resistir a um ataque Que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Ele vai falar da corda. Uma corda de três dobras. Não se pode rebentar com facilidade. Esse é o texto clássico Da companhia, De ter dois. É melhor você Ter cooperação Que ficar isolado. E ele vai colocar as virtudes De você ter companhia, ter um amigo. Andar junto, lutar junto, trabalhar junto. Quando você estiver sofrendo, ele te ajuda. Na hora que você estiver passando necessidade, ele te ajuda. Não é só a parceria conjugal, é a parceria da vida. É muito melhor você cultivar amigos, Irmãos, parceiros, companheiros, Do que você viver sozinho e isolado. É muito melhor você fazer isso. Coopere, ajude. Não vejo o outro como concorrente, Mas como parceiro, como amigo. Que a vida vai ser muito melhor assim Se a gente deixar de olhar para o outro Como uma competição, Mas como uma parceria, Uma cooperação. Uma cooperação. E o Eclesiastes fala, Na hora da luta, vocês vão poder. Na hora que um cair, o outro vai ajudar. Na hora de dormir, né? Vai dormir junto? Não, né? Dois homens dormir juntos. Aí não dá, né? Mas, às vezes, o contexto do Eclesiastes Era das viagens que eles faziam juntas, Dos perigos. E de dormir no chão, Nas estradas. Aí um encosta no outro, né? Como eu leio esse texto, Eu lembro de um amigo meu, Que era no tempo de seminário, Que ele chegou lá em Londrina E estava um frio. E eles moravam em República, os dois. E ele não tinha coberta suficiente. E eles estavam lá tremendo de frio. À noite, um olhou para o outro, E falou assim, Vamos deitar junto aqui? Nunca contem para ninguém isso, né? Aí eles deitaram lá, Um encostou perto do outro, assim, esquentou. Aí ele me contou isso, Por favor, não contem para ninguém isso. Eu falei, tá bom. Só para a igreja que eu vou contar. Né? Nunca fale essas coisas. Na hora do frio, O cara congelando, E um encostou e esquentou. Quer dizer, é muito melhor você ter companhia. De que adianta você ter tudo, E não ter uma família, Não ter um amigo, Não ter um irmão, Não ter uma companhia para estar junto com você. Nada tem prazer e valor, Se você não puder desfrutar com as pessoas que você ama. Ou, aliás, Se você não ama ninguém, Não há dinheiro no mundo que vai fazer a vida valer a pena. A vida só vale a pena vivida junto, Em parceria, Em amizade, Em amor. É muito melhor serem dois, Do que um. É muito melhor você viver em parceria, Destruir a competição, Acabar com isso. Eu lembro, Esses dias eu ouvi a pregação do pastor Jeremias Pereira, Era da oitava igreja presbiteriana de Belo Horizonte, Ele disse que, Os outros chegavam para ele, Falaram assim, Ih, lá em Belo Horizonte, A competição está brava. Ele falou, Por quê? Ô, louco, Porque lá só tem igreja forte, Pastor forte. É, é. Tem a sua. Tem a primeira, Do Ludgero. Tem a do Getseman, Do Jorge Linhares. Tem a Batista da Lagoinha. O negócio lá, A competição é acirrada. Aí ele falou, Tem que acabar com essa conversa. Aí ele chegou e convidou todos esses pastores, Para pregar na igreja dele. E ele orou por esses pastores, E os pastores orou por ele. E ele convidou isso para mostrar para a igreja, E para mostrar para o resto dos outros pastores, Que igreja não compete com igreja, Igreja compete com o inferno. Igreja compete com o inferno. Que não existe competição, Nem concorrência. Que a gente tem que competir. É com Satanás que está levando o povo para o inferno. É isso que tem que ser a nossa competição. Amém? É assim que tem que ser. Então é cooperação, É parceria. É um ajudando o outro. É um do lado do outro. É você agir dessa maneira, Em vez de ficar isolado. Em vez de ficar sozinho. Em vez de se refugiar lá no seu canto. Busque cooperação. Faça amigos. Cultive amigos. Invista na sua família. Ande junto com eles. E a quarta e última proposta. A realização em detrimento da reputação. Melhor é um jovem pobre e sábio, Do que um rei idoso e tolo, Que não mais aceita repreensão. O jovem pode ter saído da prisão, E chegado ao trono. Pode ter nascido pobre no país daquele rei. Percebi que ainda assim, O povo que vivia debaixo do sol, Seguia o jovem, o sucessor do rei. O número dos que aderiram a ele era incontável. A geração seguinte, porém, Não ficou satisfeita com o sucessor. Isso também não faz sentido, É correr atrás do vento. Esse texto, às vezes, é difícil entender. Então, alguns estudiosos, Dizem que o que ele está explicando aí, Que não está muito claro, É o seguinte, Que o rei velho, Trabalhou pelo povo um tempo, E fez uma grande reputação. E aí, depois da reputação, Ele falou, Agora eu não vou fazer mais nada. Eu vou viver da minha reputação. E aí, ele queria deixar a reputação dele. E o povo rejeitou isso. E o povo preferiu o novo, Estava chegando e estava realizando, Fazendo, trabalhando. E elegeu e colocou esse novo como rei. Então, a ideia é essa daí. É melhor você realizar, Trabalhar, produzir, Do que você ficar apenas em cima do seu nome, Da sua reputação, Do que você deixou para trás. A ideia é essa. Isso também é importante, Porque ele diz que o sonho de todo brasileiro, É ganhar bastante dinheiro, Para um dia não trabalhar mais. Ah, um dia eu vou ganhar dinheiro, Eu não quero mais trabalhar. Esse é o erro. Porque todo ser humano, Ele tem que estar trabalhando, Tem que estar produzindo alguma coisa. Não necessariamente a produção industrial, material, Mas produzir algo, Nem que seja sabedoria, conhecimento, Coisas não palpáveis, Mas ele tem que estar agindo, Realizando, fazendo. Aí por isso que muita gente aposenta, E entra em depressão. Porque não está fazendo mais nada. Porque parou. Então a ideia é assim, Invista no realizar, No fazer, No ser útil, No beneficiar os outros, No agir, No fazer algo, E não ficar apenas no, Ah, já trabalhei 50 anos, Agora eu só vou fazer mais nada, Não quero saber mais ninguém, Não vou fazer, Tem gente que aposenta até da igreja, Não vou mais trabalhar na igreja, Não vou mais servir, Não vou mais fazer nada, Já fiz o que tinha que fazer. Agora eu vou ficar na minha reputação. Não, não deixe isso, Realize, Faça, Trabalhe, Produza, Não fique apenas no que você fez, Seja útil para alguém, A vida, Você vai ser mais feliz, Vai vencer, Você produzindo, Você trabalhando, Você fazendo algo, Descubra algo, E daí o Ed René, Ele fala, Dizendo o seguinte, Que a melhor herança, Que a gente pode dar para os nossos filhos, É ensiná-los a que eles produzam, O seu sustento e o seu trabalho, Que eles produzam riquezas, Que a melhor coisa, É você ensinar para o seu filho, De uma educação, Trabalho, Que ele possa desenvolver o talento, O dom dele, Para ele, Desenvolver, Pior coisa, De acordo com o Ed René, É você dar tudo para o seu filho, E seu filho não precisar fazer nada, Que ele não cresce, Ele não se realiza, A vida, Você precisa de realizações, Você precisa de trabalhar de alguma maneira, Para produzir algo, Nem que não seja algo tangível, material, Mas produzir algo, Capital intelectual, Mental, Espiritual, Beneficiar a sociedade, Trabalho cidadão, Voluntário, Ajudar alguém, É algo que realiza o ser humano, É a realização, Eu ouvi um americano, Que foi em Londrina, Na faculdade sul-americana, Ele que deu oferta, Para construir a faculdade, Tem um mega de um campus, Em Londrina, Na faculdade, Ele deu dois milhões de dólares, Para construir a faculdade, Um homem que saiu do nada, Que um dia se converteu, Numa igreja, E ninguém na igreja, Ensinou a bíblia para ele, Alguém vem, Ensinou a bíblia para ele, E ele desenvolveu a empresa, Ele ficou milionário, Então ele colocou na mente dele, O seguinte, Todo o meu dinheiro, Eu vou ajudar, Escolas que ensinem a bíblia, No mundo inteiro, Então eu ouvi ele, Dando uma palestra, Ele respondendo perguntas, De empresários, Ele falou, E os seus filhos? Ele falou assim, Nenhum dos meus filhos, Trabalha para mim, Nenhum, Todos eles tiveram, Que fazer o curso deles, Buscar trabalho, Em outra empresa, E se virar, Ele falou, Não seria bom para eles, Trabalhar para mim, Nem receber toda a minha herança, De bombejada, Eles tem que trabalhar, Eles tem que produzir, Eu até assustei, Você vê o louco, Que cara radical, Que cara duro de coração, Mas foi bom para eles, Ele falou, Foi bom para eles, E ele disse que agora, Ele estava pensando, Em contratar um filho dele, Que estava, Indo bem, Em outro trabalho, Outra profissão, Isso faz parte, Da cultura americana, Lá também, Então, A realização, Em vez da, Reputação, Reputação, A gente precisa realizar, E para terminar esse estudo, A vitória definitiva, Sobre a injustiça, Não vamos falar mais, Sobre a injustiça, Nos outros, Mas a vitória definitiva, De Deus, Sobre a injustiça, É o reino de Deus, Segundo a Pedro diz, Nós porém, Segundo a sua promessa, Esperamos novos céus, E nova terra, Nos quais, Habita, Justiça, E o Senhor Jesus, Nos ensinará, Dizendo, Venha, O teu, Reino, Buscar, E pois em primeiro lugar, O reino de Deus, E a sua, Justiça, A justiça, É a característica, Do reino de Deus, Quando o reino, Se manifestar, Na linguagem, Na figura, De Daniel, Lá daquela estátua, Que são os reinos, Desse mundo, Os impérios, Desse mundo, Vai vir uma grande pedra, Que é o reino, E a pedra, Vai bater nessa estátua, E ali, Daniel está vendo, O império romano, O império grego, O império macedônio, De Alexandre o grande, De Ciro, Pessa, De Nabucodonosor, Ele está vendo, Todo esse império, Ele já está vendo, O império russo, Que caiu, Ele está vendo, Todos os impérios, E a pedra do reino, Vai vir, Vai destruir, E vai instalar, O reino de Deus, E a sua justiça, Todos os injustos, Todos os opressores, Os desonestos, Todos esses políticos, Que eu citei, Um dia, Eles vão estar, Diante do rei dos reis, Do justo juiz, Do tribunal, Naquele dia, Ai deles, Diz o Senhor, Ai daqueles, Que se enriqueceram, Com o dinheiro, Dos pobres, Ai deles, Diz o Senhor, No dia, Do reino de Deus, Quando a justiça, Chegar sobre essa terra, Quando o reino, Se manifesta, Em plenitude e glória, Ai deles, Diz o Senhor, Ai deles, Então essa é a nossa esperança, Essa é a nossa fé, Essa é a nossa vocação, Trabalhar, Para que o reino de Deus, Venha, Orar, Para que o reino, Chegue, E onde o reino de Deus, Chegar, A justiça, Tem que chegar, Aí o mal, A injustiça, A desonestidade, A mentira, Tem que acabar, Porque ali chegou, O reino do Senhor, Nosso Deus, E do seu Cristo, E aí, Aí lá não entra mais a mentira, O mal, O pecado, A morte, A doença, Ali não entra mais a mentira, Ali o Senhor vai reinar, Sobre todos e sobre tudo, E ai daqueles, E ai daqueles, Que andaram no caminho da iniquidade, Que trilharam o caminho desse mundo, Da injustiça, Que se fizeram em cima do suor dos outros, Ai deles, Diz o Senhor, Porque o dia da vingança do Cordeiro de Deus, Será terrível, E eles clamarão aos montes, Para que morram, Mas ninguém vai escapar da ira do Cordeiro de Deus, Sobre todos esses, Amém? Vamos orar, Vamos ficar em pé irmãos? Feche os seus olhos, E fale com o Senhor, E diga para Deus, Deus eu quero andar no caminho da justiça, Eu quero ter satisfação, Em vez da competição, Eu quero desfrutar, Em vez de acumular, Eu quero cooperar, Em vez de me isolar, Eu quero realizar, Em vez de ficar, Deus vivendo de reputação, Eu quero viver no Teu reino, Eu quero andar de maneira, Correta, Eu quero viver na Tua justiça, Me ensina a viver Senhor, Me ensina a viver, Me ensina a existir nesse mundo, Louvado seja o Teu nome Senhor, Por essa noite, Pelo este estudo, Pela Tua palavra, Pela vida dos meus irmãos e irmãs, Que aqui estão, Louvado seja o Teu nome, Porque Tu és justo, Tu és o Deus justo, Ó Pai, E o Senhor nos ensina a viver, Deus amado, Livre-nos, Das loucuras desse tempo, Do estresse, Da soberba da vida, Da concupiscência da carne, Dos olhos, Livre-nos, Ó Deus, Da busca pela aparência, Pelo status, Pela competição, Concorrência, Dá-nos um espírito satisfeito, Grato, Dá-nos um espírito, Senhor, Feliz com o que nós temos, Dá-nos um espírito grato, Meu Pai, E que nós possamos investir Naquilo que vale a pena, Que é a nossa família, Os nossos amigos, E os nossos irmãos, Que o Senhor nos livre, Ó Deus, De ficarmos escravizados, Por este mundo, Ó Pai, Que o Senhor nos livre, Da injustiça, Da desonestidade, Da mentira, Guia-nos pelo caminho, Da retidão e da verdade, Conduz-nos, Senhor, Nos caminho, Das veredas retas, Guarda-nos, Ó Deus, De desviarmos e de cairmos, Em nome de Jesus, E ensina-nos, Ó Deus, A desfrutarmos da vida, Ensina-nos a desfrutar, Das coisas boas da vida, Ensina-nos, Ó Deus, A estar satisfeitos, Ensina-nos, A realizarmos as coisas, Ensina-nos, Ó Deus, A cooperar com os nossos irmãos, Livra-nos da solidão, Do isolamento, Da soberba, Dá-nos que sejamos parceiros, Amigos, Companheiros uns dos outros, Dá-nos que nós possamos, Amar e ser amados, Dá-nos que nós possamos viver, Para fazer o bem, Para ajudar o necessitado, Para cooperar com o reino de Deus, Aqui nessa terra, Para trazer eternidade já, Para que o reino se manifeste agora, Hoje, No nosso meio, Na nossa vida, Na nossa família, Nos nossos relacionamentos, Venha o teu reino, Senhor, Venha o teu reino, E desfaça com a mentira, Com a injustiça, Com o pecado, Com a soberba, Com a presunção, Venha o teu reino, Senhor, O reino de justiça, Ajude-nos, Ó Deus, Que possamos aprender, A viver, De acordo com a tua palavra, Abençoa o teu povo aqui, Dá-lhes a tua bênção, A tua paz, E o teu amor, Fica conosco, Fique com aqueles, Que nos visitam, Ó Pai, Em nome de Jesus, Eu oro também, Pela vida do nosso irmão Biral, Que completou mais um ano ontem, Senhor, Louvado seja, O teu nome, Pela vida dele, Porque o Senhor, Tem sustentado, E tem lhe dado saúde, Que o Senhor, Continue a renovar, Suas forças, Renovar sua fé, E renovar sua esperança, Meu Pai, Enche ele, Senhor, Da tua presença, E toda a sua família, E todos os seus, Sejam abençoados, Grandemente, Meu Pai, Receba todo louvor, Toda honra, E toda glória, Em nome do Senhor Jesus, Eu oro, E te agradeço, Amém, E amém, Jesus.